Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. O Guiville Fashion to be Yourself. Para um grupo de voluntários para a realização de um sonho. Tem também uma reportagem sobre o prêmio Assorianos de Literatura, em técnico na noite desta segunda-feira. E tem ainda a previsão do tempo para a quarta-feira no Vale dos Sinos e em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vaneciores, jornalista da TV Unicinos. A Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E em 1950, foi estabelecido como o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Em alusão a data, a Conexão de hoje fala sobre esse assunto. Por isso, recebemos aqui no estúdio Guilherme de Azevedo, que é professor do curso de Direito. Também com a gente, Bruna Queixo, que é estudante do curso de Direito e ganhou o prêmio a júris de Direitos Humanos com a sua monografia. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Bom, professor, para a gente começar essa conversa, é importante a gente entender o nosso país nesse contexto de Direitos Humanos. Quer dizer, houveram avanços desde que houve essa proclamação, por exemplo? Na verdade, os avanços que o Brasil experimenta em Direitos Humanos estão acompanhando, na verdade, a formação da democracia no Brasil. O Brasil fecha 25 anos também de uma Constituição que prioriza, que dá um espaço constitucional para a construção dos Direitos Humanos e, vamos dizer assim, garante um avanço institucional, desde o ponto de vista de formação de estruturas e até de um espaço público de discussão jurídico e moral dos Direitos Humanos. Então, nesse ponto, a gente pode sinalizar que os Direitos Humanos têm avançado no Brasil acompanhando a própria formação da democracia no Brasil, que é um processo recente. Até as pessoas terem conhecimento realmente dos direitos que são cabidos a elas realmente. Professor, o senhor pode falar também dos principais desafios enfrentados nesse quesito hoje? Na verdade, existem eixos temáticos para a discussão dos Direitos Humanos estratégicos e vão dar espaço para algumas áreas específicas. O Brasil vive um ponto específico de trabalho, que é a questão racial, que seria, dentro da nossa história, da nossa formação colonial, é um ponto estratégico na concentração e na formação e materialização dos Direitos Humanos no Brasil, que se dá pela política de cotas, que foi agora, recentemente, em termos de análise institucional, reconhecida a sua constitucionalidade pelo Supremo. Nós temos um desafio, que depois, inclusive, leva ao trabalho da Bruna, que é o sistema carcerário, que também está como um eixo específico da questão dos Direitos Humanos. O movimento LGBT e a questão de gênero no Brasil também é um ponto estratégico da discussão dos Direitos Humanos no Brasil. A questão indígena vem junto com a questão do movimento negro. E um ponto que também se dá, às vezes, pouco espaço, mas que merece uma atenção específica, vem com relação às pessoas com necessidades especiais, que precisam também ser alocadas a um processo de inclusão na sociedade contemporânea. Então, esses são eixos que, de alguma forma, têm fomentado o debate no Brasil. Bom, como a professora já adiantou, inclusive, o trabalho da Bruna é, então, sobre a questão dos Direitos Humanos no sistema prisional aqui brasileiro. Como foi a tua pesquisa, então, Bruna, e como você pode perceber a relação a isso, os Direitos Humanos? Bom, conforme o professor já adiantou, um dos eixos do próprio Programa Nacional de Direitos Humanos acaba sendo a questão da segurança pública, acho que é o eixo 4. Então, a gente partiu desde a denúncia do Estado brasileiro, a OEA, agora, a Comissão de Direitos Humanos da OEA, pelas diversas barbáries que são cometidas dentro do presídio central e também dentro do relatório final da CPI do sistema carcerário, que denuncia de forma extremamente contundente tudo o que ocorre dentro dos presídios. A gente partiu, então, de uma análise justamente do que ocorre dentro dos presídios e o que nós temos de normativas em relação a isso, chegando à conclusão de que, bom, efetivamente, nós temos normativas, nós temos recursos, porque isso é muito pouco falado, nós temos recursos. O próprio ministro Gilmar Mendes concedeu uma entrevista, acho que a própria Unicinos, essa semana, falando sobre isso. O que se tem é pouco investimento e até, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, às vezes, ocorre um teste de projetos que são enviados ao governo federal e acaba sendo repassado pouco o recurso. O recurso existe, então, só que ele não é aplicado, no caso. A gente pode dizer, sim, que talvez não exista recurso suficiente, pode ser discutido, agora, existe recurso que não é aplicado. Então, nós temos hoje um dado de 63% dos recursos que tinham disponível para o Fundo Nacional de Segurança Pública que foi investido, ou seja, nós temos aí 37% que poderia ser revertido e não foi, por falta de projetos ou falhas nos convênios. Então, a partir disso, se começou a analisar as razões dessa omissão do gestor público, que seria coadunada, então, pelo sentimento da sociedade de concordância com essa situação, para, então, partir para o estudo do porquê disso. E esse foi o meu trabalho, tentar desenvolver estudos a partir da sociologia, da história, das razões culturais de que nós ainda entendemos a pena com características expiatórias e o quanto isso tanto fere os direitos humanos na perspectiva de humanização das penas, como os direitos humanos na perspectiva de liberdade de consciência e de crença. E é uma situação delicada também, né, professor? Como é que o senhor vê, então, a importância do trabalho da Bruna nesse quesito dos direitos humanos, da gente poder também trazer cada vez mais esse debate também para a população, para as pessoas que muitas vezes acabam encarando aí, como a Bruna estava comentando, né? As pessoas não têm exatamente a consciência do que acontece dentro dos presídios ou que condições deveriam ser dadas para essas pessoas para que realmente haja aí a ressocialização, como é dito. O trabalho da Bruna tem um mérito grande, que é chamar a atenção da responsabilidade que a sociedade civil tem sobre a questão carcerária. Então, de alguma forma, ela, ao buscar esse porquê dessa indiferença que está materializada no descaso com o sistema carcerário, ela, além de mostrar a responsabilidade da parte executiva, da parte do gestor público e mostrar, muitas vezes, os limites que o próprio judiciário tem sobre a questão, ela fez uma pergunta e uma interpretação, portanto, no final do trabalho de examinar a hipótese de que, de alguma forma, a nossa sociedade civil está concordando com esse sistema absolutamente desumano da questão carcerária por uma possibilidade de trabalho que ela colocou e de uma certa manutenção ainda de que eles estão sendo punidos por estarem naquela condição. Isso pode ser testado, essa hipótese dela, ao perceber que, quando um gestor público busca o financiamento para construir um presídio ou vai tentar colocar a discussão na construção de novos presídios no seu município, ele não vai ter com isso um apoio popular. Portanto, a população não quer participar, enquanto sociedade, da própria administração das pessoas que estão envolvidas com o sistema carcerário. Ou seja, nós não nos envolvemos com a questão criminal no Brasil. E o que as pessoas não percebem é que, não se envolverem com isso, elas estão alimentando o problema da segurança pública. Porque é por isso que eu digo que são duas vertentes. Tem a questão dos direitos humanos por trás do sistema carcerário, mas tem um estímulo que reforça o caos da segurança pública que as pessoas, daí sim, experimentam no dia a dia com o aumento da violência. Então, ao ignorar direitos humanos, por uma sensação, muitas vezes, que nós temos de impunidade no Brasil, nós estamos incrementando, na verdade, o problema com a segurança pública. Bom, quando a gente fala também de direitos humanos, professor, a gente sempre já lembra de Nelson Mandela, o líder que faleceu na última quinta-feira. E que referências ele deixa na luta dos direitos humanos? Então, o que a gente pode comentar aqui no programa? Eu acho que o Mandela é uma espécie de síntese. Síntese por quê? Porque ele acabou, enfim, no fim da vida, e agora a gente pode testar isso com as homenagens e com o reconhecimento que ele tem tido, como uma figura que conseguiu produzir uma síntese nos direitos humanos, tanto da questão racial quanto da questão que envolve o problema da pobreza, da miséria e das periferias que tem pelo mundo. O problema é que esse Mandela tem fases. E nós estamos trabalhando muito com esse último Mandela, esquecendo que o Mandela também foi um militante. e o Brasil tem que estar tendo a essa questão porque vivemos períodos de protestos quase que constantes. E isso leva muitas das pessoas a terem reações sobre esses protestos um pouco contraditórias. Os próprios governos que reconheceram agora a importância de Mandela, há pouco tempo atrás, estavam classificando a ele como terrorista. Então, essa linha tênue dos direitos humanos é complicada. Ou seja, tanto a Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos tinham visões extremamente contraditórias no passado com a figura de Mandela, e hoje são praticamente os principais países a manifestar o apoio à sua memória e à construção do seu legado. Então, os direitos humanos não podem ser vistos como uma questão pacífica, romântica. Eles são um campo de tensão, eles são um campo de conflitosidade. E essa imagem que o Mandela coloca é uma imagem de que alguém conseguiu superar esse processo tenso. Mas não pode ser reduzido a um pacifista, aquele rapaz, ou aquele senhor, na verdade, de um sorriso bonito, que ficou imortalizado em alguns filmes. O Mandela é muito mais do que isso. E teve um papel muito forte para o movimento negro, que não foi reconhecido devidamente ainda, por autoridades que hoje se colocam como apoiadores da figura e da memória de Mandela. Tá certo. Fica esse registro também em relação ao Nelson Mandela. A gente queria voltar à questão da Bruna, ao seu trabalho de conclusão, que foi premiado. Bruna, conta para a gente como é que surgiu a sua oportunidade de concorrer a esse prêmio e recebê-lo com certeza. É até engraçado, porque eu digo que realmente eu não esperava o prêmio, porque são trabalhos do Estado todo que são escritos e a gente pode ressaltar a qualidade de todos os trabalhos. Inclusive, parabenizei os outros colegas, porque, de fato, são trabalhos muito bons e são trabalhos muito relevantes nessa área. Mas eu tenho como objetivo também a seguir a carreira, ou do Ministério Público, ou a magistratura. São duas carreiras que me interessam bastante. E a oportunidade não só de conciliar o trabalho e o prêmio, mas também com a questão da própria bolsa, que era concedida na Júris, acabou me levando à inscrição. E por muita felicidade, agradeço à Júris, agradeço aos avaliadores da banca e principalmente ao professor Guilherme, acabo tendo a felicidade de vencer o concurso. Tá certo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bruna, parabéns pelo teu trabalho, que venham aí muitos outros resultados com as tuas produções e até o próximo encontro. Obrigada. Obrigado. Valeu. No próximo bloco tem a terceira reportagem da série da Rede Prosa de TVs Universitárias Gaústias sobre voluntariado. A produção era a TV Fevale. Não saia daí, a gente já volta.